Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E gente, sim, não estou com a camisa da receita, mas o vídeo de hoje é uma receitinha maravilhosa pra vocês. Na verdade não, pros meus irmãos, tá? Mas também pra vocês, porque vocês podem acompanhar aí na casa de vocês e também reproduzir, porque ela é muito fácil, muito deliciosa, gente. E tipo assim, tá pronto assim, muito rápido, de verdade, essa receita é assim. Sabe aquela receita dita de preguiçosa? Então, é essa. Então se vocês estavam esperando a receitinha aqui no canal, deixem muito like aqui, se inscrevam se é novo, tá? E vem me acompanhar nas redes sociais que vão estar... Ai! Tá aqui o dedo no nariz. O dedo não tá aqui, do ladinho. E vem me acompanhar nas redes sociais que vão estar todas aqui na descrição. Gente, eu vou pedir um discurso, meus amigos grilos. Peço que tá bem pra vocês ouvirem, porque o barulho tá muito grande. Ó. É assim, tá eles, né? Não sei. Ó. Eles querem participar do meu vídeo hoje e eu deixei, tá, minha gente? Então me perdoem aí se estiver incomodando. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês os ingredientes que iremos precisar pra essa receitinha de hoje. Tava aqui de bobeira, sem fazer nada e... Tava aqui de bobeira, sem fazer nada e decidi fazer uma receita pros meus irmãos. Eles, no momento, estão dormindo, tá? Porque hoje está uma tarde chuvosa, gostosa de dormir. Eu também estava, por isso que estou com essa cara inchada. Aí acordei e pensei, vou fazer uma receitinha pra eles. Quando eles acordarem, eles têm um lanchão da tarde gostoso, digno, que eles merecem. Então vamos aqui mostrar agora os ingredientes pra vocês que iremos precisar, gente. A gente irá precisar de presunto, tá? Eu comprei 300 gramas de presunto. Iremos precisar de queijo. Eu também comprei 300 gramas de queijo, tá? Iremos precisar de molho de tomate. Eu comprei só um sachê. Caso precise de mais, eu digo pra vocês. Iremos precisar de maionese, real, mas a verdadeira maionese. Brincadeira, você pode usar a maionese da sua preferência. Ou se você preferir e não gostar de maionese, você também pode optar por requeijão. Tá bom, gente? Fica ao critério de vocês. Iremos precisar de azeitona. Na verdade, não iremos precisar. Isso aqui é opcional, tá, minha gente? Eu gosto, mas eu ainda tô pensando se eu vou gostar, se eu vou colocar. Porque eu não sei se os meninos gostam. E como é o lanchão pra eles, né? Não me ajude colocar uma coisa que eles não gostam. Então eu acho que eu não vou colocar. Tô vendo ainda. Vou procurar saber se eles gostam, mas eu acho que eles não gostam. Então se eles não gostarem, eu não vou colocar. Iremos precisar de frango. Ainda vou temperar e por um acaso ele me morre. Porque ele tá descongelado e tá molhando, né? Enfim, de frango ainda vou temperar, desfiar. Bonitinho, porque é frango desfiado, tá? E o principal de pão de forma, gente. Eu comprei integral, tá? Porque vocês sabem, eu faço dieta. É lanchão pra eles, mas eu também vou experimentar, né? Mas vocês podem usar o pão normal, sem ser integral. Podem usar também pão bisnaguinha, tá? Tanto de forma quanto bisnaguinha. Integral foi uma opção minha. E é isso. E também sobre o recheio, gente, você pode usar o que você quiser. Pode fazer de carne moída, pode fazer só de queijo e presunto, pode fazer de calabresa, de camarão. Enfim, do que vocês quiserem. Pode fazer porque vai ficar gostoso. E olha, gente, eu tenho hoje um ajudante aqui na minha cozinha. Ele vai fazer o frango, está já ralando o alho. E já cortou a cebola, que vamos usar no frango, né? Pra dourar, deixar o frango gostosinho. E claro, se ficar ruim, foi ela que fez, acabou, fui eu. Ah, é? Claro. Tem que ganhar alguma coisa, pelo menos. Os méritos. Olha, gente, isso aqui é pra temperar o frango. Eu usei as verduras, tomate, cebola, alho e pimentão, por enquanto, tá? Depois eu vou colocar coentro também. E de tempero, gente, eu vou colocar um pouco de cominho. E colorau, tá? Eu não coloco muito colorau, não, porque esse colorau é bem forte. E o sal. Então, meus amores, o frango já está aqui pronto, olha. Já está desfiadinho. Já está no ponto de colocar na nossa receita. E agora vou montar, tá, gente? Porque, como eu falei, essa receita é muito fácil. Caso vocês não fossem usar o frango, fossem usar só queijo e presunto, já era só pular pra parte de montar, tá bom? Então, vem, gente, começamos colocando o molho de tomate, tá? Espalha assim pra preencher toda a forma. E agora, após colocar o molho, a gente vai colocar o pão. Só ir preenchendo, tá? E agora, após a gente vai colocar o molho, a gente vai colocar o molho. Colocar a maionese ou o requeijão, como eu falei pra vocês, é de preferência. Você coloca o que você preferir, tá bom? Aí é só passar por cima do pão, assim, gente. E agora eu vou vir com o presunto. E agora, após a gente vai colocar o molho, a gente vai colocar o molho. E agora, gente, após colocar o presunto, eu vou colocar o frango, tá? Vou preenchendo assim, ó, por cima. E agora, eu vou vir com o queijo. Por cima do frango. Ó, gente, fazendo isso, a gente repete a mesma coisa. Molho, pão, requeijão ou maionese, presunto, frango, queijo, tá? Vou repetir aqui agora todos os ingredientes e mostro pra vocês. Pronto, gente, olha, já está aqui ok. Lembrando que eu não usei a azeitona, tá, gente? Porque eu acho que os meninos não gostam. Mas aí, se vocês gostam, na casa de vocês, vocês colocam, tá? E agora, pra finalizar, que eu esqueci de mostrar os ingredientes no início, eu vou colocar tomates, tá? Rodelas de tomate. Ó, vou colocar assim. E, gente, pra finalizar, uma coisa que eu também não mostrei no início, que eu vou precisar, é o orégano. Mas se vocês também não gostam, vocês não coloquem, tá? Vou só polvilhar assim um pouquinho por cima, só pra dar aquele gostinho final. E, gente, ficou assim, olha, a nossa receita de hoje. E agora, para finalizar, eu vou levar ao forno, tá? Só pra dourar esse queijo. E o tempo que eu deixar no forno, assim que eu tirar, eu digo pra vocês, tá bom? Nossa receita de hoje está pronta, tá? Eu deixei exatamente 20 minutos a 180 graus no forno. E olha como está. E agora eu vou tromar um pedaço pra mostrar pra vocês. E em seguida, eu vou chamar os meninos pra provar. E aí E aí Tchau. 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 Olha, gente. Bonito está, né? Bonito e cheiroso também. Chamei os meninos aqui agora para provar. Já peguei o ketchup, porque eu sei que eles gostam. Oi, João Marcelo. Oi, João Pedro. E aí, provem e sejam sinceros, tá? Se tiver ruim, pode falar. Tá o quê? Tá muito bom. E aí, João Pedro? Tá muito bom. Tá parecendo a lasanha. Parece uma lasanha. Tá parecendo a lasanha? E olha que gasta muito menos que uma lasanha, hein? E rapidinho faz. Então, aprovado? O povo pode reproduzir em casa? Quatro. Eu não gosto da Zuma. Hã? Eu não gosto da Zuma, gente. Eu vou só mandar uma mensagem para saber como aconteceu. Prove também, amiga. E me diz aí o que você achou, tá? Bonito está, né? Bonito está, né? Parece uma pizza com lasanha. Bonito está muito bonito. Cheiroso também, né? Vamos ver. Eu acho que está muito, muito, muito bom. Não é porque ela fez, não. Está muito bom. Sério mesmo? Sério. Está muito bom. Muito melhor que a lasanha. Sério? Caraca. Muito, muito. Então o povo pode reproduzir, né? Em casa? Ah, o povo pode. Porque o povo aqui não vai comer, não. Vai comer tudo. Olha, gente. Muito bom. Estou de parabéns. Já posso casar? Pode. Vai casar comigo. Se eu for comigo, não pode, não. Olha, gente. João Pedro aprovou mesmo, tá? Já está no segundo prato. Né, João Pedro? Ficou bom, né? Muito. Bebia o quê? Bebia rasa, não? Fala aí. Hum? Arrasa muito. Então, meus amores. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar a receitinha de hoje que eu fiz para eles. E aí? Está aprovado mesmo? Ficou bom mesmo? Uhum. Estão me iludindo não, né? Não. Tem certeza? Tem certeza? Certeza. Quer que eu faça de novo? Quer. Ah, então tá certo. O que é para o povo deixar nesse vídeo? O like e se inscrever. Hum, então olha aí, gente. Atendam o perito de João Pedro. Deixem muito like, se inscrevam se é novo e me acompanhem nas redes sociais que vão estar todas aqui na descrição. Ah, João Pedro, pede para ele se inscrever no seu canal. É. O meu canal vai estar aqui no primeiro link da descrição. Isso mesmo, gente. João Pedro está com o canal. Vai ser o primeiro link. Então já passem lá e se inscrevam. Deem essa força para ele, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.